Olá, aqui é a Andresa Molina e você está prestes a conferir o programa Você Tem Fome de Que? Onde eu respondo perguntas sobre espiritualidade e energia com a minha audiência. E obrigada por assistir. Agora, eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar melhor esse conteúdo. Eu tenho um canal do Telegram que chama Andresa Molina. Mas Andresa, o que é o Telegram? Telegram é um aplicativo que funciona parecido com o WhatsApp, onde eu posso postar áudios para você. E nesse canal do Telegram, eu posto áudios complementares sobre o que eu falo no programa Você Tem Fome de Que? Mas Andresa, por que o Telegram e não o WhatsApp? No Telegram, eu consigo fazer um canal onde você vai receber somente conteúdo postado por mim, diferente de um grupo onde todos interagem e você acaba saindo do grupo por conta de tantas notificações e mensagens que recebe. Então, como você pode se inscrever no meu canal do Telegram? É fácil, basta clicar no botão que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e você vai ser direcionado para o canal. Caso você ainda não tenha o aplicativo do Telegram instalado no seu celular, basta procurar lá no Google Play ou no Apple Store. Agora, com você, o melhor do programa Você Tem Fome de Que? Você também julgou o mundo corporativo e quis sair de dentro dele, ao invés de ajudar o mundo corporativo a ser um lugar melhor. Porque esse lugar é ruim, é tudo feio, é tudo ruim. É o que acontece muito com pessoas que entram dentro do mundo energético e holístico, o julgamento de que aqui é bom e o resto é resto. E assim a gente não vai ajudar. Você tem fome de que? Eu tenho fome de colocar o meu projeto Vivendo na Essência no mundo. Na verdade, eu já saí do mundo corporativo, estou no meu segundo mês como terapeuta holística e trabalhando com a terapia. E eu sinto que eu empaco quando eu trabalho para mim. Vivendo na Essência foi canalizado e aí eu abri uma empresa, um CNPJ, para ele. E eu sempre trabalhei no mundo corporativo, mas estudando a espiritualidade. Então, a minha majoridade também começou com um centro espírita. Eu estava estudando apometria, então daí que surgiu essa parte da mediunidade. E morei um tempo na praia, então era uma cidade mais tranquila, né? Morei na Baixada Santista, então lá eu consegui me desenvolver bastante, esse meu lado do autoconhecimento e da expansão. Não tinha tantos ruídos, né? E quando eu voltei para São Paulo, vai fazer três anos, eu já estava alinhada com a minha essência, com esse ser divino que habita dentro de mim e que estamos na unidade. E eu vivendo na Essência sempre na minha cabeça, vivendo na Essência. E aí eu abri um CNPJ para ele, para essa empresa, enfim, para esse projeto que eu não sei muito bem. E sempre trabalhando no mundo corporativo e conciliando os atendimentos, mas eram desafiadores, assim. Nunca consegui colocar os dois, né? Ou eu estava full time no mundo corporativo, onde eu sou formada em tecnologia, depois eu fui para a área de comunicação, negociações de grandes negócios. Então, trabalhei com o mundo corporativo de eventos. E eu recebi um chamado há dez meses atrás, onde que uma pessoa da Índia me encontrou e perguntou se eu queria trabalhar nessa casa. Essa casa desenvolve trabalhos terapêuticos. Enfim, eu não pensei duas vezes sair, estava ganhando super bem, assim, é onde eu consegui me estabilizar. Mas aí eu nem pensei duas vezes sair do mundo corporativo, eu falei, não quero mais isso aqui, vou trabalhar, vou ganhar bem pouquinho e fazendo coisas administrativas, mas eu já estava nesse meio, né? Das pessoas, dos projetos, em prol do desenvolvimento. A fundadora mora na Índia. E aí, lá eu fiz outros cursos. E lá eu fiquei nove meses, né? Parecia que foi um tempo de gestação mesmo. E aí, eu falei, agora é hora de ir para os meus atendimentos, de colocar Vivendo na Essência no ar. E aí, eu acordo, assim, às vezes eu fico com medo, assim, medo da escassez mesmo, né? E eu tenho dificuldade de colocar o meu projeto Vivendo na Essência, o que ele é mesmo. Eu sempre empaco. Então, se eu vou criar alguma coisa, eu empaco. Se eu vou, não sei o que, eu empaco. Mas o que é o projeto Vivendo na Essência? O que ele é mesmo? Você falou assim, o que ele é mesmo? O que ele é mesmo? O que ele é? Como eu fiquei nesse mundo corporativo, né? Muito tempo. E sempre alinhada. E sempre trazendo essa espiritualidade, essa expansão. Eu senti muitas dores das pessoas que estão dentro desse meio. Né? Que não estão no seu propósito, enfim. Ou não estão felizes. E o Vivendo na Essência tem essa essência de trazer essa consciência que, por mais que é onde você esteja, é trazer essa essência divina mesmo. Trazer essa consciência do ser, né? Dentro do mundo corporativo. Levar essa visão do ser dentro do mundo corporativo. Legal. Então, esse é o projeto Vivendo na Essência. Levar a essência do ser pra dentro do mundo corporativo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me perco, porque eu também gosto dessa parte mais holística. Então, nos meus atendimentos com peta, com barras, com reiki. E aí, eu me perco no sentido. Quando eu vou criar, escrever esse projeto pro mundo corporativo, eu empaco. Eu empaco. E aí, eu só fico dando foco nos atendimentos. O que é o seu coração disso, Flor? O meu coração diz, no fundo, que... Como é que você vai viver na essência? Qual é a sua essência? A minha essência mesmo é falando, realmente, comunicando que somos um ser divino. Não importa onde você esteja. E apoiar essas pessoas que não estão felizes e com medo de viver na sua essência dentro do mundo corporativo. Onde que é muito agressivo. Onde que as pessoas não ligam pro bem-estar. Onde as pessoas são mais um número. Onde não tem amorosidade. Onde não existe isso. Tá. Ok. Mas, eu não tô entendendo por que que você tá travando nas técnicas. Eu não consigo entender onde é que você travou. Porque a técnica é só uma ferramenta. Só mais uma. Né? Quando você trabalha com as técnicas que você tem, ela resolve? Resolve. Resolve. Individualmente resolve. Mesmo se você não falar nada. Você fez a técnica energética. Porque técnica tem que funcionar. Se é técnica, tem que funcionar. Você fez a técnica energética, não abriu a sua boca. Ela resolve? Sim. Resolve. Por que que eu tô perguntando? Porque você falou que você queria comunicar. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta. É uma comunicação ou é um tratamento energético? Eu só tô tentando tirar de dentro de você o que você mesmo tá tendo dificuldade de tirar. Tá? Por isso que eu tô fazendo essas provocações. Pra ver o que a gente consegue tirar daí. Tá? Sim. Você quer comunicar ou você quer tratar? Eu quero tratar. Então não é comunicar. Mas... Qual o problema da técnica? É. Não, eu acho... Eu me perdi nisso. Entendeu? Uhum. Aí tá. Uhum. Você gosta mais de comunicar ou mais de tratar? Mais de comunicar. E aí eu sinto, né? Eu sinto, assim, que eu vejo esse lado individual. Mas eu não me vejo muito tempo no individual. Então eu me vejo mesmo nessa parte de comunicação. Levar o que eu sei, meus aprendizados. Mas talvez em forma, então, de comunicação. Porque sempre, desde sempre, desde sempre, todas as pessoas vêm pedir conselho, enfim, falar comigo. E eu me perco, né? Eu me perco e entro no aconselhamento e fico ali e falo, nossa, mas hoje é minha profissão. Mas como que eu vou colocar preço nisso? E eu me perco. Tem valor o que você faz? Não. Você não acha que tem valor? Ah, tem um valor. Tem, tem valor. Muito valor. Então. Sabe por quê? Porque existe uma crença de que se a gente cobrar, tá errado. Mas, na verdade, é assim. E que a gente tem que falar isso pra todo mundo, de graça. Só que todo mundo não quer. É isso que a gente precisa entender. Não dê pérola aos porcos. Nem todo mundo quer. Quem quer, dá valor pro que você tá fazendo. Você pode aprender todas as técnicas de venda do mundo. Todas as técnicas de marketing do mundo. Se você... Eu conheço pessoas que sabem muito de técnicas de venda e de marketing. E não vendem. E não conseguem sair do lugar. Tem algo maior que movimentar as pessoas que querem, de fato, fazer a mudança. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Eu vou fazer com dinheiro ou sem dinheiro. Entendeu? Porque não tem nada a ver. Tem a ver com o valor. Que eu sei que tenho. E que o valor que eu sei que entrego. Todos os vídeos que eu faço na internet gratuito. Todos os... Você tem fome de quê que eu tô fazendo? Eu tô entregando muito valor de forma gratuita. Eu não faço um vídeo só pra cumprir o protocolo porque tem que sair um vídeo. Eu faço com tudo que eu tenho. Com todo o valor que eu tenho. Não é assim, ah, tem que sair um vídeo por dia, eu vou fazer qualquer porcaria. Isso aí pode ser até a técnica. Mas não funciona. Eu quero, do fundo do meu coração, ajudar as pessoas a saírem das dores. Então, eu faço os vídeos porque eu faço. Eu escrevo os meus textos porque eu quero de verdade encontrar em algum lugar. Isso chegar em algum ponto. Eu coloco todo o meu coração e o meu valor nisso. Por isso funciona. Não é mais uma técnica de venda. Tem muita gente que faz, mas não funciona porque não tem a essência. Então, e aí quando eu entro no Instagram e essas coisas de marketing, eu fico... Não consigo me conectar com isso. E aí eu fico me culpando porque eu não consigo me conectar com esse novo modelo de negócio. No sentido de que ficar... Essas estratégias... Enfim, eu conheço um pouco. Mas eu fico... Me traz um pouco. Fico, nossa, mas não é isso. E aí eu... É o meu segundo mês, né? Sem estar com um salário. Mas, Nathalie, isso não é o seu julgamento? Será que não é o seu julgamento? Sim, pode sim. Pode ser, sim. Eu uso as técnicas. Mas eu entrego o valor de verdade. Eu não entrego um postzinho. Uma frase feita. Eu reflito sobre a vida. Entrego algo que não tá aí, igual todo mundo. Não adianta ficar repetindo, imitando o que a Andresa fala. Isso não é essencial. Sim. Entende? Se você pegar e falar o que eu falo, a frase que eu falo... É a minha essência que tá vibrando através de você. Não a sua. Qual é a sua essência? O seu projeto chama Viver na Essência. Qual é a sua? Não a minha. O que é que tem dentro de você pra você comunicar? E aí, é então, justamente, quando eu saí do mundo corporativo, aí que eu me perdi, assim, no sentido que lá dentro desse mundo, eu tava tão na minha essência, assim, que quando eu saí, as pessoas lembravam de mim, por exemplo, Ai, Nath, me manda a foto do pôr do sol, porque pra mim era importante isso. E é uma coisinha bem... Que eu nem esperava, mas eu tava tão ali na minha essência. E quando eu saí, eu confesso que eu me perdi, não da minha essência, mas me perdi no sentido que eu não... Parecia que eu não tinha mais essas pessoas que estavam precisando. Eu não sei explicar. Então, eu sei... Sabe o que acontece, Nath? Então, infelizmente, e não é uma coisa boa ou ruim, tá? É só pra gente atentar a isso. As pessoas... Ó, você, de certa maneira, quando você olha pras técnicas de marketing, você tá... Ai, eu acho que não é boa. Você tá julgando. São só técnicas. O que você vai colocar ali é da sua integridade. Se você usar uma técnica pra manipular, pra, ao invés de gerar amor, gerar dependência, gerar desejos que não fazem sentido, que vão gerar frustração lá na frente, é você quem vai ter que arcar com o que você tá fazendo. Técnica tá lá. A faca serve pra cortar e fazer... O afiado serve pra cortar e fazer uma cirurgia, como ele serve pra matar. O problema não é a faca. Tá. É quem usa. A eletricidade serve pra ligar uma incubadora e manter um bebê vivo, como pra ligar uma camisa de força. Uma camisa... Uma câmera elétrica e matar uma pessoa. O problema não tá na eletricidade. É isso que eu quero. Então, o problema não tá na empresa. Você também julgou o mundo corporativo e quis sair de dentro dele, ao invés de ajudar o mundo corporativo a ser um lugar melhor. Porque esse lugar é ruim, é tudo feio, é tudo ruim. É o que acontece muito com pessoas que entram dentro do mundo energético e holístico. O julgamento de que aqui é bom e o resto é resto. E assim a gente não vai ajudar. Então, esse julgamento da ferramenta, do mundo corporativo, o julgamento das ferramentas e técnicas, vai depender do que cada um vai fazer. Com a ferramenta que corta, com a ferramenta que gera eletricidade. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Não importa. Tem um monte de gente fazendo coisa boa e coisa ruim. Não cabe a mim julgar o que cada um tá fazendo. Tem um monte de gente que usa as ferramentas de marketing e faz um monte de besteira. E eu tô vendo até, às vezes, disfarçado de boa coisa. Desenvolvendo desejos e desejos e desejos que vai levar a frustrações, que vai levar a uma ansiedade cada vez maior. E quando lá na frente não acontecer o que eu inventei na minha cabeça que deveria, eu vou entrar num processo de frustração e dor e depressão? E criações mentais que vão virar larvas que ao invés de virar algo bom vai virar doença que vai ter que sair pra algum lugar e o corpo é o melhor lugar pra sair porque a doença é um processo de cura. Então assim... Mas não cabe... Cabe a cada um fazer o seu trabalho. Eu sei do meu trabalho. Agora se eu ficar julgando porque quem tem raiva é ruim. Quem diz? E dentro do mundo corporativo tem raiva. E aí lá é ruim. É feio. É podre. Não é. É lá que precisa de amor. É lá que precisam de seres que trabalhem que façam as suas funções e sejam mais felizes. Entende? Então não tô dizendo se você tem que voltar ou não. Você só precisa mudar esse olhar. Até pra que as pessoas do mundo corporativo possam chegar até você. Porque se não uma frequência você saiu da frequência. Como é que eles vão te encontrar? Então eu sinto isso mas eu não tava... Se atentando. Você não tinha percebido. Não. Porque nem do lado do mundo por mais que o projeto vivendo na essência beleza. Eu entrei no julgamento então que lá é ruim. É. E aí como é que você vai estar lá? Tudo que é ser amado acolhido e respeitado. Tudo. As empresas no mundo corporativo. Todo esse organismo ele quer melhorar. Ele quer evoluir. É. E a gente tá aqui pra isso. Aí eu sinto que quando eu saí as pessoas mandaram mensagem pra mim nossa Nath é... Tô com saudade de você porque você quando alguém ia gritar você falava ai você não é assim na essência vamos conversar? E aí quando eu saí falei nossa olha como eu fazia diferente não eu mas olha como eu conseguia ser ali na minha essência e por isso que esse nome eu bebi vivendo na essência e aí eu quando eu saí assim eu falei nossa não parece que não faz mais sentido o que eu tô fazendo e aí porque o pessoal do mundo corporativo pedindo pra eu voltar e mandando fotos de realmente coisas que do ser mesmo e aí quando eu saí não fez muito mais sentido mas ao mesmo tempo não me via mais ali mas como então a vivendo na essência ela pode levar isso e não julgando que ela é ruim ou né ou menos bom enfim somos um exatamente porque você não você pode voltar ou não vai ser uma decisão sua e nem só uma decisão vai ser o próprio universo que vai te conduzindo pra isso mas você sair dessa dessa consciência de elevar na consciência de que nada é ruim tudo tá querendo ser amado acolhido e respeitado e quer também melhorar e evoluir então quando você entende isso você se coloca de novo na frequência porque pensa bem ó onde é que as pessoas precisam de ajuda? no campo de batalha no meio da guerra é lá na doença que as pessoas precisam de ajuda é lá no podre que elas precisam de ajuda onde tá todo mundo bem não precisa de ajuda quem tá todo mundo bem não procura terapeuta? você acha que a gente vai ajudar aonde? é onde tem fome é isso e aí se a gente quiser se afastar disso porque isso é ruim eu não vou ser terapeuta nunca é no quinto dos infernos que a gente trabalha terapeuta que é terapeuta? de verdade que bate no peito e fala pode vir pra cá que eu dou conta vem segura na minha mão que eu vou até o inferno nem que seja até o inferno pra abraçar esse capeta nós vamos resolver isso? onde é que foi você se enfiou vamos lá ver essa lambeca ai mas é feio não interessa não tô aqui pra te julgar quando eu sou terapeuta nesse grau eu me enfio onde precisar pra ajudar entendeu? e não vou só até aqui porque aqui tá bonitinho ali eu vou sujar o pé de lama é na lama é então quando eu saí quando eu saí do mundo corporativo eu fui pra uma casa que realmente ia as pessoas lá procurar ajuda não tava ressoando muito assim com aquilo porque no mundo corporativo era nas empresas que eu trabalhei era aquilo mesmo e aí quando eu saí que eu vi que eu e aí enfim eu não tinha essa consciência de que eu estava julgando lá por mais que eu eu tenho na eu acredito nisso né que somos um e que não existe julgamento que todo ser vivo quer ser amado quer ser acolhido e como então viver na minha essência trazer isso mesmo porque eu já vivi isso eu já sei como eu tô na minha essência e como levar isso sabe pro mundo é isso entendeu ajudou a você simplesmente sintonizar com tudo isso de novo vamos fazer das empresas um lugar melhor e não tirar as pessoas das empresas e não fazer da empresa um lugar ruim ela cumpre com uma função e as pessoas precisam estar lá e a gente precisa que essas pessoas estejam lá e que elas sejam melhores umas com as outras vivendo as suas essências e aí quando eu não julgo eu volto a me sintonizar porque eu volto a amar a empresa eu volto a amar aquele mundo corporativo e tudo quer ser amado não excluindo é isso e aí eu tô aprendendo isso né porque eu tava eu excluía uma polaridade pra ter o outro então eu tava no mundo corporativo eu não podia ser estritual porque eu tava ganhando dinheiro agora eu tô no mundo espiritual eu não posso ganhar dinheiro e aí eu tô nesse movimento de aprender que que isso existe as duas polaridades e que a pessoa realmente não precisa sair não precisa e conectada com a essência dela ela vai estar onde ela quiser estar e ela vai estar bem com ela mesmo ela não vai estar onde ela quiser ela vai estar onde ela tem que estar porque cada um tá exatamente onde deveria estar essa história de que eu controlo tudo eu converso eu venho falando isso cada um está onde tem que estar pra cumprir com as suas funções a gente só precisa ajudar a fazer as pessoas conseguir estar melhor onde elas tem que estar pra cumprir com as suas funções isso e agora faz mais sentido porque se o seu dinheiro vai vir do mundo corporativo se você jogar o mundo corporativo como é que ele vai vir? seu sustento vai vir de lá você serve a ele servir faz as pessoas entenderem a empresa de uma maneira melhor gerarem algo melhor dentro da própria empresa fazer a empresa ser um gerador de amor e não só um sugador e aí a prova acontece sim e meus atendimentos acontecem com muitas pessoas que trabalham no mundo corporativo porque realmente eu só consigo atender pessoas que eu já passei o processo que eu estou passando e eu sempre falo uma coisa muito interessante porque ontem inclusive uma cliente que ela está no mundo corporativo e tem um projeto eu falei assim você está numa escola a sua essência é levar lealdade é comprometimento é a sensação de união nesse lugar onde você está não tem então é lá que você vai levar esse mindset é isso que a sua essência está pedindo é isso que você acredita então olha o que eu falei né incentivamente se você já está fazendo lembra quando eu falo assim todo mundo já está cumprindo com o seu projeto de vida a gente só não está percebendo mas não tem como não cumprir entendeu não tem como não estar nós estamos exatamente onde deveríamos estar fazendo exatamente o que deveríamos fazer a gente só não está parando para perceber que a gente já está fazendo aquilo que a nossa alma pede então você já está fazendo só precisava virar um botão de como você estava olhando para isso sim e aí você não está mais dividida porque senão você está aqui e a outra faixa de frequência está em cima ou embaixo enfim diferente quero dizer não para baixo ou para cima tá você só precisa sintonizar amar tudo que é ser amado acolhido respeitado tudo todos cada energia cada consciência até aquele que é ruim que é horroroso que a gente fala ainda assim quer ser amado acolhido respeitado aí ele não quer nos atacar ele quer ser amado por nós se a gente amar não tem ataque entendeu então é isso Flor está cortando a internet espero que tenha te ajudado a destravar uma coisa aí dentro da sua mente e dentro do seu coração tá bom vamos fazer esse mundo ficar melhor por todos os lados beijo tchau tchau até mais tchau